Amém. 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 Ave, ave Maria. Vosso Filho Jesus Cristo, verbo de Deus encarnado, Vem criar um mundo novo, sem as manchas do pecado. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave Maria. Nos tempos que hoje vivemos, de guerras e violências, Vos nos pedis, ó Senhora, oração e penitência. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria.